A pergunta é se o sonho acabou ou não acabou? Bom, eu conheci o Johnny em Nova York Assim, em termos ideológicos E foi, foi Música Mudado no terreno, começando 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 Muito sobre as alternativas concretas Música 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 Estou muito empolgado, que para ele foi fantástico, Nero, Aristóteles. Foi música engraçada. Muita vontade eu tive de perguntar como é que ele acorda daquela música. E aqui no Brasil, ele foi podado. Isso estimulou ele, porque ele é um cara muito vivo, é aceso, é elétrico, com o cabelo para trás, todo penteado assim, a lamandraque, e com um botão na lapela de bate-bune, com um sapato branco, que ele adora rock. Mas um cara muito inteligente, muito coração, se espiritualizou muito, depois que eu voltei nos Estados Unidos a última vez, ele já estava no Japão. Chegou assim a um nível espiritual de maluco beleza, sabe, de uma filáutica. Bom, o negócio é saber se o sonho acabou ou não acabou. Bem, e o sonho vai continuar para sempre, porque o sonho é o sonho da humanidade inteira, que sempre foi a liberdade, a paz. Por incrível que pareça, o senhor Chavão Ribe, o amor, mas o amor mesmo. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, é realidade. E ele ficou muito empolgado. Ficou muito empolgado. Que... Que... Pra ele foi fantástico. Aristo... Aristóteles E ele ficou muito empolgado Ficou muito empolgado Que... Pra ele foi fantástico Nero Aristóteles Ficou pro Dom E foi um papo que não se tocou em música ainda E foi um papo que não se tocou em coração Coração Ficou muito inteligente Hum... Que... Que levou a ideologia E aqui no Brasil Me foi botado Afinal E aí .... Que levou a ideologia Aceso elétrico Freud Perguntar como é que ele acorda daquela música Coração Nossa Mas é um cara muito inteligente Que levou a ideologia Aceso elétrico